Olá, aqui é o César Brod, novamente, diretor de relacionamento com comunidades do Linux Professional Institute. Eu estou aqui no segundo dia do Scrum Gathering, no intervalo aqui entre duas palestras. Acabamos de ter uma palestra espetacular da Mariana Zapparoli, do PagSeguro, falando sobre transformação ágil. E de novo, na medida que eu vou conversando aqui com as pessoas do evento, todos os patrocinadores, todas as empresas que estão aqui no evento estão contratando profissionais e muita gente buscando profissionais com o perfil DevOps. E eu digo perfil DevOps, não digo cargo DevOps, porque DevOps é realmente uma cultura, é um conjunto de atitudes. E como é que o Linux Professional Institute auxilia as pessoas que querem se tornar DevOps? A gente colocou um plano que são os nossos tópicos para certificação DevOps. Se tu procurares em wiki.lpi.org, e eu vou colocar os links aqui embaixo também, ali tem toda a descrição de tudo aquilo que tu precisa em termos de ferramentas para usar no teu dia a dia como profissional DevOps. Só lendo aquilo ali, aquilo ali vai servir como um guia para tu te aprimorar e para tu poder oferecer as tuas capacidades para uma empresa que está contratando. Então aquilo realmente ajuda a quem quer se tornar um profissional DevOps, e o profissional DevOps é aquele profissional que eu digo assim, que é um desenvolvedor destemido. É aquele cara que desenvolve no dia a dia, mas que também não tem medo de chegar e montar uma esteira de desenvolvimento automatizando os processos de deploy contínuo, de integração contínua, com ferramentas como o Ansible, como o Docker e tantas outras que estão disponíveis ali, e que tem nos nossos tópicos e que serve realmente como um guia de aprendizagem. Realmente o profissional que tem essa atitude DevOps hoje é o que mais está sendo buscado pelas empresas, porque essa questão de agilidade precisa de um profissional ali na ponta, que está trabalhando com desenvolvimento, que não tenha medo mesmo de chegar e colocar a mão na massa também no que diz respeito à administração de um sistema hoje. E quando a gente fala de um sistema hoje, a entrega de um sistema hoje, a gente está falando de aplicações em nuvem, então realmente vai ter que conhecer como é que vai fazer o deploy dessas aplicações na nuvem, saber montar um ambiente local, um ambiente de homologação, de desenvolvimento, e enfim, colocar esse ambiente todo em produção. É isso, eu vou falando mais um pouco aqui sobre o evento, especialmente amanhã eu gravo mais um vídeo falando do terceiro dia. Valeu pessoal, obrigadão.